O Centro de Vacinação de Silvalde, aqui instalado na Casa de Cultura de Santiago, foi naturalmente resultado de uma parceria da Câmara Municipal com o ACES Espinho Gai, no seguimento também de uma solicitação que foi feita pelo coordenador-geral do processo de vacinação em Portugal, que apelou às autarquias para se envolverem de facto mais neste processo de vacinação. Ficamos de facto com este Centro de Vacinação com outra capacidade instalada. Este centro vai funcionar das 8 da manhã até às 20 horas da tarde, sendo possível, mediante determinados grupos específicos, até prolongar esse processo de vacinação durante a noite e funcionará também ao sábado e ao domingo. Tem uma capacidade de vacinação para a administração de 800 vacinas por dia e, portanto, juntando ou acumulando este centro de vacinação com o processo de vacinação que também está em curso no Centro de Saúde Espinho, que também tem uma capacidade instalada para 200 vacinas por dia, estamos a falar no nosso concelho de uma amplitude de vacinação de mil vacinas diárias e, portanto, tem tudo para correr bem este processo e queiramos todos, naturalmente, é essa a nossa vontade, atingir a imunidade de grupo tão cedo quanto possível. Haja naturalmente vacinas e não haja mais berbicais, como disse o primeiro-ministro, neste processo. Entros e amanhã serão administradas 1.500 vacinas e, há pouco, através da enfermeira Celeste Pinto, foi-me dada uma notícia muito interessante, que é o facto de nós, neste momento, a população idosa de espinho superior a 80 anos estar 95% vacinada, portanto, já tem imunidade de grupo. Já estamos sequencialmente a vacinar aqueles que estão na faixa etária dos 70 anos e, portanto, também nos próximos dias vamos atingir a imunidade de grupo nesta faixa etária, portanto, são boas notícias para a comunidade de experiência e também para a comunidade de gaiense, como sabem, também está a ser vacinada neste mesmo espaço. Queria só dar uma última palavra para o reconhecimento e de agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a boa instalação e o bom funcionamento deste circuito, naturalmente, aos serviços municipais de proteção civil, na pessoa do seu coordenador, o comandante Pedro Louro, naturalmente, também ao acesso de espinho gaia, na pessoa da sua diretora executiva e aos restantes serviços municipais. E uma palavra também muito especial, muito particular, ao reino folclórico Santiago de Silvalde, que, apesar destas instalações estarem cedidas gratuitamente pela Câmara Municipal, quando interpelamos para esta necessidade, imediatamente disponibilizaram as instalações para aquilo que fosse necessário.